Vamos conferir primeiro o time da casa, primeiro o Ceará, Ceará que tem a novidade no meio campo Tem um Amaral ali no meio campo, tá escalado pelo Celso Soares com Luiz Carlos, Samuel, Sandro, Anderson e Vicente Amaral, Ricardinho e Souza, Assisinho, Bil e Magno Alves, tá aí o ofensivo time do Ceará Dirigido pelo Celso Soares, tá aí o Bozão que precisa vencer por 3 gols de diferença Vamos pro outro lado, vamos conferir o time do esporte O esporte dirigido pelo Eduardo Matista, que tem Magrão do gol, Patrick Ferron, Durval e René Rodrigo Mancha, Everton, Páscoa, Wendel e Ailton, Neto Baiano e Felipe Azevedo Tá aí o time dirigido pelo Eduardo Matista Árbitro Baiano, Apito Jailson Marcelo Freitas Auxiliado por um Baiano, o Adson Marcio Lopes Real E por um Sergipano, o Ailton Farias da Silva Aí as duas equipes confirmadas pelos seus respectivos treinadores E a gente vai pro hino nacional brasileiro Vamos ver se a gente consegue ouvir o hino nacional brasileiro Não vai dar pra ouvir, não vai dar pra ouvir Vamos lá, vamos ver, agora acho que vai, agora vai Imó Desenvolведosa É o Senhor da bata nesse estante Se o Senhor dessa igualdade Conseguir nos conquistar com o canso forte Em teu ser, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ao Padre abate, ao Padre salve, salve Brasil, sofre intenso, maio fêmea De amor e de esperança a terra desce Sim, que o formoso céu resolve A mágica do prozeiro desvanece Gigante o medo da própria natureza Esquerda, esporte, top e no coloço Entre outras mil, és do Brasil, no campo e maraca Dos mil, és do céu, és do Brasil, na formada Brasil Entre outras mil, és do Brasil Maravilhoso hino nacional brasileiro Aqui no Castelão, aliás Onde o hino brasileiro foi cantado a plenos pulmões E deu uma arrancada importante pro Brasil Conquistar a Copa das Confederações Naquela partida contra o México E agora é a vez do torcedor gritar pelo seu time Pelo seu time De um lado o Ceará, do outro lado o esporte É, a gente já tava no Lúmia gigante A gente já tava no Trending Topics Brasil Com a participação anterior Vamos pro espaço, né, Milton Sérgio Godez? Aproveitar o space Tudo pronto, apto o árbitro Rola a bola, vamos pros primeiros 45 minutos da decisão E você acompanhando o Esporte Interativo Nordeste Em rede com o Esporte Interativo Com o Space, Space HD Você em todo o Brasil Acompanhando a grande decisão Na ida 2x0 pro Esporte Vantagem é monstruosa Pro Leão da Ilha Se perder por dois gols de diferença Mesmo assim fica com o título A não ser que seja 2x0 Se for 2x0 aí vai pra pênaltis Mas se for 3x1, 4x2, qualquer outro placar Com diferença de dois gols O Esporte sai com a taça Pra equipe do Ceará Ficar com o título sem depender de pênaltis Tem que ser 3 gols de diferença E a falta já tá marcada A primeira do jogo O Wendel vai na cobrança Lá pelo lado direito Pé de calma Pros companheiros É experiente Tá um tumulto danado lá dentro Empurra, empurra No Durval No Ferron E vem o Wendel Vem pra jogar bola venenosa No primeiro pau Sobrou lá dentro Felipe Azevedo Deu pra trás Wendel Pé direito Houve o desvio Caiu lá dentro Tira de qualquer forma Afasta lá de trás Assisinho Já tentando sair no contra-ataque O Magno Alves Bola pra cima Vem o corte de cabeça Tirou de lá o Anderson E aí a falta Carga Falta marcada do Wendel Posse de bola Pra equipe do Ceará Domínio de bola No meio Câmbio do Ricardinho Enquanto você já vê a repetição Aí a falta Do Wendel Toma um cutucão Levantamento na esquerda Magno Alves Estufa no peito Joga pra trás Trabalho de bola Da equipe do Ceará Ali na intermediária Saiu a marcação Ali do Everton Páscoa Assisinho deixou de lado Magno Alves Ameaçou Tá o Patrick em cima dele Magno Alves Gira de um lado Gira do outro Assisinho Esse aí É muita velocidade Já tem falta dura Em cima dele A falta tá marcada O Assisinho vai Vai colocar uma correria Nesse time do Vozão Vitor Sérgio É jogador Notícia ruim Corre mais que notícia ruim Impressionante A qualidade desse jogador E a capacidade dele De ganhar no um contra um Isso pode fazer a diferença Dar uma profundidade Que o Ceará não teve No primeiro jogo Vem o Ricardinho Pra cobrança de falta No meio da avenida Fica pedindo aqui No segundo pau O Sandro Tá aí o Ricardinho Ficou na barreira Voltou nele Ricardinho Deu tapa na esquerda Com o Vicente De primeira pro meio Da área Sobrou Pelo esquerda Pegou mal Pegou mal O Magnata Pegou na orelha Na bola Ela não pegou Em cheio Ela passou Foi embora Pra linha de fundo Do time de meta Primeira palma Chegada do time Do Vozão Veja aí de novo Vicente jogou ali Primeira pro meio da área E aí o torcedor No Vozão Não consegue nem sentar O torcedor A grande maioria Aqui dos 50 mil torcedores De pé nesse momento Na Arena Castelão Ó o corte de cabeça Vai chegar o Ferron Bem na cobertura Felipe Azevedo Tenta escapulir Lá pela direita Saiu na cobertura O Amaral Por dentro Vicente Recuperou Ficou com a bola No Bil Tirou do Urbal Complementou o Felipe Azevedo Vai chegar o Neto Baiano E a falta tá marcada Carga do Neto Baiano Se demora pra equipe do Vozão Vem Vicente Perdeu no meio E fez a falta Perdeu a bola E fez a carga No Felipe Azevedo Jogo da velha Esporte Interativo do Space Já está em quarto lugar No Trending Topics Mundial Ó louco Mundial Já começa No mundo todo Quarto assunto Mais falado no mundo E a galera Mandando mensagem Aqui O Emanuel Rodrigo Dizendo que o rugido Do Leão Dá pro mundo inteiro Ouvir Torcedor do esporte Também acreditando Aqui vem o René Bola pra área Corte de cabeça do Anderson Vai sair pro jogo Amaral Foi agarrado Foi puxado Começa meio truncado Muito puxa Puxa aí O VSR E isso é bom pro esporte Quanto menos o Ceará Tiver volume Quanto menos o Ceará Conseguir Fazer o jogo direto Fazer o jogo de Essa transição Muito rápida Melhor pro time do esporte Que defende Uma vantagem de 2x0 Do primeiro jogo E agora o Pio Deu um tapa na bola E ela saiu Antes Do Durval tocar nela E tá aí o Neto Maiano Partilheiro do time do esporte Fez um belo gol Na partida de ida Na primeira final Na ilha do Retiro Rodrigo Mancha Pedindo bola ali na cabeça René Dois toques de cabeça O Ailton Ficou no chão Pedindo a falta O Arthur disse que não Sandro Bola ficou no meio do caminho Bateu no Endel Toque de cabeça Do Souza E a recuperação De bola com o Amaral Que sai lá pela esquerda Com Vicente Quase 6 minutos Chegamos nesse primeiro tempo Precisa fazer 3 de diferença O Ceará Olha o Ricardinho Bola com muita força Não vai chegar Apenas a proteção Bola pra linha de fundo E o tiro de meta O Endel O Endel Que é novidade Nesse time do esporte Começa Fechando aqui O lado esquerdo Sendo um Uma ajuda Ao René Tanto no combate Ao Assisinho Quanto Na subida do Samuel Que é um lateral Muito ofensivo Fez até gol Na competição Então o esporte Dentro da sua característica Joga com 4 Atrás 3 volantes O Ailton Na ligação Na frente Felipe Azevedo Com o Neto Baiano Arremesso pro time Do esporte O Magno Alves O Magno Alves O Magno Alves E a Asa Branca A bola oficial Da Copa do Nordeste Arremesso cobrado Bola era no Endel Mas sobrado Felipe Azevedo Limpou o Vicente Felipe Azevedo Bombo a recuperação Do lateral do Ceará Mas vai ganhar escanteio Vai ganhar escanteio O time do esporte E o Bandeirinha Ele tá assinalando Alguma coisa lá Ele tá falando de puxão Na camisa Ele vai chamar O Jailson Ele vai chamar O Jailson Do lado de cá Tá o O Bruno Reis Acompanhando o time do esporte Bandeirinha Chamou o ato Do jogo lá Bruno Reis Chamou pra contar Algo Ele agora Vem correndo Para o lado de cá Fazendo a sinalização Acabou Acabou a confusão No porte Tá empurrando André Escanteio pro esporte Vem bola alçada Bola no veneno Na marca penal Tenta o Everton Passa Deu o rebote Durval Tentou Tira de qualquer jeito Sandro Felipe Azevedo Ainda fica com ela Pressão Passe errado Vai ligar o contra Ataque o Magno Alves Parte na velocidade Bola vinta Ricardinho Teu na frente Mandou seguir Tentou que meio enrolado 2 a 0 A gente vê lá no fundo A torcida do esporte Excelente Vai ter que ir pra rua Vai ter que voltar pro trabalho Vai ter que buscar as crianças No cinema Não tem problema No esporte interativo Plus Você vê esse jogo E toda a programação 24 horas Do esporte interativo Nordeste Onde você quiser E além dele Você vê Sevilha e Porto amanhã Garante seu lugar Na final da Copa do Rei Que é na quarta que vem Ainda nessa semana Tem clássico paraibano Tem clássico alagoano Tudo isso no esporte interativo Nordeste E também no esporte interativo Que você pode assistir 24 horas No esporte interativo Plus Onde você quiser Assina agora mesmo Você já vai poder ver Essa partida Já vai poder ver A final Da Copa do Nordeste Seja no seu computador No seu tablet No seu smartphone Você cliente vivo Manda aí mensagem do texto Com a Iplus Para 3460 A Iplus Para 3460 E você vai ter O melhor do esporte interativo No seu celular E aqui tem falta Certinho Jailson Deu vantagem No primeiro lance Viu que a vantagem Não se concretizou Voltou o lance lá atrás Na falta em cima Do Samuel E aqui vem Sandro Vem carregando O tipo do Rosão Andra Benuto é importante Para o time do Ceará Passamos de 11 Desse primeiro tempo Diga aí Bruno Olha além de ser O jogo de número 493 Do Magrão Com a camisa do esporte É o aniversário dele Ele que hoje completa 37 anos E disse Que é no aniversário O título Da Copa do Nordeste Quase 500 jogos Com a camisa Do time do esporte Sem dúvida Uma marca fantástica E se ele não for vazado Hoje Fica com o título Do time do esporte Tem falta no Ceará Presta na inversão De bola aqui Com o Samuel Bom corte de cabeça Do René Bola de novo com ele Ele vai deixar no Durval Durval Meio que vivou a bola Se livrou dela Ficou no meio do caminho O Samuel Trabalha no meio O Souza De primeira Fez a ligação Aqui na direita Com o Ricardinho Vem cruzamento Para a área Durval de cabeça Everton Pasco A complementa Olha o Vicente Sobrou nele Perda esquerda Direto para a linha Do fundo Apenas o time de Neta Passamos de 10 minutos André Jogo bem disputado Ceará começa a conseguir Botar um pouco mais De correria Um pouco mais De velocidade No jogo Que é a característica Do time E o time do esporte Tentando truncar Bom posicionamento Do Everton Pasco E do Rodrigo Mancha Cobrindo toda a frente Da área do time do esporte O Endel fechando O lado esquerdo E o Ailton Caindo Às vezes pelo lado direito Tendo a ajuda Do Felipe Azevedo Voltando Jogo bem disputado Aqui na Arena Castelão Sandro Toca de cabeça Vai subir o Bill Subiu mais que ele Ferrou O Vicente Pegou o remoto Trabalha de bola Na esquerda De primeira Vicente de novo Tecida é boa Pela esquerda Cruzamento Para a entrada na área Vai ficar no Patrick Everton Pasco Rodrigo Mancha Botou na frente Tentativa era de novo Do Patrick Vem o desarme Agora roubada de bola Do Neto Maiano Lá pela direita É o Rodrigo Mancha Quem vem Vem cruzamento Nas mãos Do Luiz Carlos Segura E já parte Na velocidade Não tem Que esperar nada O Ceará Já vai para dentro Mas não pode confundir Pressa com velocidade A saída de bola Errada lá Que o Rodrigo Mancha Roubou Muito arriscada Por querer precipitar O passe Ricardinho Trabalha a bola Aqui na intermediária Jogou na esquerda Para o Souza Aí perdeu Deu um bico Para cima O Felipe Azevedo O Neto Maiano Está isolado Aqui na frente Ela vai ficar mais fácil Para o Anderson O Neto Maiano Está em cima Aí o recriu De bola Para o Luiz Carlos Que vai sair aqui Com o Sandro Quase 14 minutos Desse primeiro tempo Precisa vencer Por 3 gols De diferença O time do Ceará E o Brasil inteiro Acompanhando a decisão Da Copa do Nordeste Trabalho de bola Do Anderson Sandro Tenta encontrar Um espaço No time do Ceará Domínio de bola Aqui pela direita De novo o Ricardinho Levantou Vem Everton Páscoa Bola fica ali no meio Tentava E E Na trombada Sobrou no Acizinho Limpou primeiro Acizinho Perna esquerda Pegou fraco Pegou fraco Acizinho Galera mandando Muita mensagem Com o jogo Da velha Esporte Interativo No Space O professor Paulo Robson Falou Até que enfim Estou assistindo Esporte Interativo Na minha TV Fechada Logicamente Ele está assistindo No Space O Andrew Villanova O Andrew Villanova Dizendo Assistindo Esse jogão Obrigado Esporte Interativo Mostrar A força Do Nordeste Olha o Bill De 1º Abril Na direita Magno Alves Deu o tapa Samuel Passou Bill Girou Perna esquerda Bola desviada Vai pra linha de fundo Bola desviada Adiantou demais Com o cartãozinho O árbitro Tá de bom tamanho Não Tá de bom tamanho Não foi pra cartão Não Ele tentou ali Dividir Tanto que ele Ele nem Ele nem Estica a perna Normal Vamos jogar Com aquele Cabeça Do Ferron Complementou O Rodrigo Mancha Ederton Páscoa Bate e rebate Até que ela Cai na direita Com o Patrick Ele lá pela direita Vem no apoio Lateral do Esporte Faz um gol Com o Felipe Azevedo Patrick Botou na frente Ganhou Adiantou demais Deu certo Tá impedido Tá impedido Tá impedido Ele passou Numa velocidade Ali Tão rápida Que eu acho Que ele passou Na frente Realmente Na zaga A gente vai ver Na repetição Olha lá Vitor Sérgio Realmente Ele vem com muita rapidez E tá impedido É, tá impedido Mas também O Patrick Poderia ter sido Mais rápido No passe O Patrick Dá o passe Na passada anterior Ele entraria Em condição legal Mas é coisa de detalhe O passezinho Na barabora Atrás com o Ricardinho Vem o Ceará Souza Domina Gira o corpo Se livra do Ailton Para Tenta encontrar Alguém livre Deu um passe De presente Pro Rodrigo Mancha Ceará Muito nervoso Nesse espaço Pela esquerda Vem o Wendel Pela esquerda Vem o Wendel Passou o Neto Maiano Felipe Azevedo Pega do outro lado Ailton No peito Deixou no Mancha Ailton Bola na pela direita Com o Patrick É descido Agora no esporte O torcedor Que fica na expectativa Agora é o torcedor Do Leão É o torcedor rubro-negro Ailton Pela direita Patrick As faias Do torcedor Do Bozão Torcedor do Bozão Agora pegando no pé Agora jogando junto E tem uma falta Ali no meio O 4 vai chamar A atenção do Souza Olha lá Já parou o lance Anterior lá E o Jailson Conversando com o Souza Falando Não quero saber O que está falando O árbitro aí Vitor Sérgio Acabou Sai para lá Quem apita Aqui sou eu Vai jogar tua bolinha Jogador Vai jogar tua bolinha É isso que ele falou Você é bom mesmo Vitor Sérgio Você consegue Dessa distância Aqui da cabine Você consegue saber Tudo o que o árbitro faz Ah e o show de imagens Do esporte interativo É um show de imagens Esporte interativo Nordeste Com o esporte interativo Com o Space Vendo para todo o Brasil Uma decisão Na Copa do Nordeste Everton Páscoa Tentando um alto Vai voltar nele Chega para arrumar a casa O Amaral E vai brigar o Bill Vamos colocar a bola No chão aí Faça a voz querido Obrigado Sandro Ficou no chão também O Neto Maiano Vem comando E saiu o Anderson Sandro de novo Assisinho Vem buscar Saiu Everton Páscoa Na marcação Assisinho Vai para a individual Dá uma pedalada Dá uma penteada Na bola Gira o corpo Deixa de lado No Samuel Tentou E para cima Da marcação Do Wendel Perdeu E o Assisinho Vem com o Herô Tomou a falta Falta do Everton Páscoa O esporte Mudou taticamente O Eduardo Batista André Depois eu termino Daqui a pouco você termina Vitor Sete Deixa eu ver essa descenda Aqui do Samuel Está marcado por dois É um ajuste Que faz o Eduardo Batista Ele põe o Wendel Quase que na posição De lateral E empurra o René Para o meio Qual o objetivo dele De quando o Assisinho Arrancar Já tem um jogador Para diminuir o espaço Muito interessante Essa Essa Esse ajuste tático Que faz o Eduardo Batista Para impedir Esse deslocamento Essa Esse trabalho Com a bola dominada Do Assisinho E aqui vem bola Para a área Levantamento do Ricardinho Desvio de cabeça Para a linha de fundo Apenas O tiro de meta Está afim de assistir NBA? Você pode ir no Space Amanhã tem San Antonio Spurs Contra o Dallas Mavericks A partir das 9h15 da noite San Antonio tem a melhor Campanha da temporada regular O Dallas ainda está Buscando classificação Para os playoffs E se você quiser Ficar por dentro De toda a programação Do Space Entra lá no Facebook Barra Space Brasil Também no Twitter .com Barra Space Brasil Não deixe de entrar Para conferir A programação completa De esportes Filmes E muito mais Sempre com grandes Atrações O Space E com a nossa felicidade Para a nossa alegria Como diria aquele Vídeo do Youtube Para a nossa alegria É que o Ramires Do Chelsea canta Hoje com a gente Também Em rede Com o Esporte Interativo Nordeste Com o Esporte Interativo Não é o Ramires Não Não E se você ainda Não tem o Esporte Interativo Reclama Vai lá Mais o seu Outro Olha o Esporte Chegando Pela esquerda Olha o René Olha o René Levantou no segundo pau Para o Páscoa Olha a cabeça Ela pegou Fraquinha O Escarna Segurou E segue a chuva De mensagens Aqui Jogo da velha Esporte Interativo No Space O William Oliveira Fala Parabéns ao Esporte Interativo O Brasil Se rende a força Do futebol E do povo Nordestino É isso aí Esse povo Está de parabéns Ô Nordeste André Liga aí Bruno Reis Olha o lateral esquerdo Do René Camisa 6 Do Esporte Tem apenas 21 anos É biauiense Prata da Casa do Leão E pode hoje conquistar O primeiro título Da carreira Além disso Era o terceiro Reservador Esporte Agora titular Absoluto É E já pode ser titular Nessa conquista importante No tricampeonato Da Copa do Nordeste Ó o Amaral Quase que escapuliu A bola dele Deixou atrás Vem pro jogo O Anderson Ele vai embora Ele vai embora Levantou Lá dentro Era pro Magno Alves Rodrigo Mancha Quem cortou Foi o Endel Jogando como um lateral Fazendo a cobertura Do lado oposto Souza Trabalhou na direita Esse aqui é o Macizinho Vence embora o Vozão Precisa fazer 3 de diferença Macizinho Foi pro show O Fontanelo Para parar Para parar Para parar Estou sentindo o Ceará Muito longe Estou sentindo Longe os setores Um do outro Não adianta O Assisinho Espetar aqui O Souza Tem que cair aqui O Samuel Tem que passar Os jogadores Muito longe Um do outro Isso atrapalha Tem que tentar Uma triangulação Porque a marcação Do esporte É muito forte Vem o Souza Na bola Vem bola alçada Bola com veneno No segundo Pala O toque de cabeça Para fora Para a liga de fundo A bola do Anderson Apenas O tiro de meta E você aí de casa Já conhece o Sporting Quiz? Lá a gente brinca De palpitar Pode acabar Ganhando muitos prêmios Afim de brincar com a gente E ainda ganhar Muitos prêmios É só acessar Sporting Quiz.com Você vai palpitar Em vários eventos esportivos Pode até ganhar Um carro Zero quilômetro Comercivel Não perca tempo Dê os seus palpites No Sporting Quiz A gente brinca De palpitar E pode acabar Ganhando muitos prêmios Vem o Ceará Com o Samuel Olha o Magno Alves Olha o Magnata Marcação é do Durval Samuel para trás Deixando o Ricardinho Magno Alves Samuel Tem aberto aqui O Assisinho É para ele Assisinho Lá dentro da área Até o Bil Assisinho Vai para a jogada Ele vindo mal Boa a marcação do René Boa a marcação do René Sandro Por elevação No Assisinho Boa finta Do Assisinho Boa finta Vai o Assisinho Vai levando Aos trancos e barrancos Samuel para trás Bora do Ricardinho De primeira Jogou no Souza Escapuliu um pouquinho dele Essa capacidade do Assisinho Veja de novo Chegou dando tranco O nome disso é falta Não é VSR Exatamente Ele chega Ele até trisca na bola Mas por baixo Faz a alavanca É falta Ricardinho ajeitou Enxugou a bola Conversou com ela Torcedor do Vozão Está na expectativa Bate muito bem o Ricardinho Está ele aí Conversou o Bill Vai lá Fala qualquer coisa Para ele Quer fazer Alguma jogada ensaiada Vou meter por cima Da barreira Ele falou Quero meter por cima Da barreira Ele falou Vai autorizar o Artro Olha a expectativa Da torcedora do Vozão Expectativa em todo o Brasil Autoriza o Mato Vem o Ricardinho Pé direito Passa Raspado Não entra Impressionante Como essa bola Não entrou Magrão Não chegaria Nossa senhora Até agora Eu não acredito Como ela não entrou Passou muito Pé Veja aí Por dentro Na câmera Dentro do gol do Magrão Nesse show de imagens Que o Esporte Interativo Está levando para todo o Brasil Olha o Patrick Vai ficar com a bola Na direita Perdeu no Bill Perdeu para o Bill Bill Inversão para ninguém Para ninguém Agora vai ficar Nas mãos do Magrão Esse não é o jogo do Ceará Esse não é o jogo do Ceará Essa bola ali Você cruzar Inverter essa bola Precipitar esse passo Não funciona Essa hora que o Bill Tem que chegar Dá essa bola no Vicente Dá essa bola no Ricardinho Para eles trabalharem Aproximação Trabalhar o toque de bola Trabalhar a ultrapassagem Agora você pega a bola Lá na Na linha lateral Do lado esquerdo Quer inverter para o lado direito Sem ter ninguém posicionado É precipitar É time que está nervoso É time que está ansioso 26 e 30 Vamos chegando Nesse primeiro tempo É porque precisa De três gols de diferença O time do Ceará Para ficar com o título Só que não tem Só que Isso aqui não é Isso aqui não é Masquete Totó Isso aqui não é Totó Que gol de goleiro Vale dois Tem que fazer um Depois fazer o dois Depois fazer o três Não tem gol que vale três Não dá para fazer o segundo Antes do primeiro Não tem gol que vale três Não é basquete Que você arremessa Lá da casa do chapéu E treme gol Não é basquete Você tem razão Isso aqui é futebol E dos bons Vitor Sérgio Falta é perigosa Falta é perigosa É do meio da avenida O Neto Maiano Pega forte Quem sabe Na bola parada Neto Maiano Perna esquerda Esporte interativo A emoção Que o Brasil merece Promoção Honda Vem que tem Vá até uma concessionária Honda E participe De repente o pessoal Fica confuso Porque aqui no Space Também tem o melhor Basquete do mundo Né Também passa aqui no Space Mas aqui é futebol Tem bola de três No basquete Tem Na NBA Tem bola de três Falta em cima Do Neto Maiano O Neto Maiano Não gosta muito não O cara vai lá pedir Descuba Ele falou Para é cara Estou acabando de dar uma entrada No meu tornozelo Como é que é Vamos devagar Aê cidadão Aí o Neto Maiano E a bola com o René Aqui pela esquerda Levantou Wendel Tira lá de trás Dá um bico Ricardinho Vai cair no Everton Páscoa René pode bater Perna esquerda Agora passa Vai direto Para a linha de fundo Apenas o time de Neto O torcedor do Vozão Está numa Está numa tensão Você sente o clima Bola de tensão No ar Está aqui no ar Na Arena Castelão Aliás Nesse belíssimo Estébio de Copa do Mundo Onde o Brasil Vai jogar Contra o México No dia 17 de junho Repetindo o confronto Da Copa das Confederações Que foi aqui mesmo Contra o México Essa bola já parou Porque está bem pedido O Bil Está aí assinalando O Adson Lopes Leal O auxiliar da Bahia O número 1 Que corre do lado de cá E sem a menor pressa O Magão Vem para a cobrança E é claro Que o torcedor Fica na bronca com ele Quer que ele cobre rápido Sobrou para mim André Reine Espera um pouquinho Que você já explica O Lucas Deixa eu ver o René Falta Deu uma falta de ataque Por que sobrou para você Catrini Jogaram um apito Aqui no meu rosto O torcedor do Ceará Um apito azul aqui Um apito? Apito No meu rosto No meu nariz Mas foi sem querer Ele queria que se ajudasse A fazer barulho aí E o Álvaro está parando De novo para marcar a pauta Ricardinho Magnum Alves Lá pela esquerda Vem Souza Vem-se embora o Ceará Vem-se embora o Bozão Souza para trás Bola lá pela esquerda Nossa senhora Aí não vai dar aí Vicente Aí não vai dar Galera A galera segue mandando O jogo da velha esporte Interativo no Space O Marcos Rafael Como é bom poder Fugir do futebol Que os outros querem Que nós Querem fazer Engolir E assistir o futebol Que a gente quer ver É o Marcos Rafael E o Marcos Ribeiro Dizendo que o futebol do Nordeste Dando exemplo De organização E espetáculo Na torcida E o fato A organização Dessa final Da Copa do Nordeste É irretocável Irretocável mesmo Tirou a bola Lá de trás O Ferrão Ficaram pedindo Um toque lá O Álvaro disse que não O Álvaro disse que não Wendel Sai jogando Trabalha de bola Pela canhota Com o René 30 minutos Passamos Desse primeiro tempo De jogo Ailton Deixa a bola de lado Com o Everton Pásco De novo o Ailton Vai começar de novo Lá atrás Com o Ferrão Patrick de primeira No Mancha Patrick cortando Por dentro Botou na frente Pro Neto Baiano O Neto Baiano Tá reclamando Toda hora Com o Jair Ele disse que agora Quem pegou Foi o Sandro Por trás E esse aí É o Mancha Tá pilhando demais Arbitrais O Neto Baiano Tá pilhando Muito Arbitrais O detalhe é o seguinte Time do esporte Muito consciente No jogo Muito equilibrado Do frio Deixa eu recuperar o áudio Do que o Jair Falou pro Neto Baiano O Jair Falou Neto Você não fala Mais comigo Não fala Mais comigo Quer cartão Eu te dou cartão Foi isso que ele falou Ó louco Porque o hábito Não pode pedir por favor Você não sabe O hábito tem que ser assim Não dá pra chegar e falar Por gentileza O senhor Neto Baiano O senhor poderia Parar de tumultuar o ambiente Esse é o Vitor Cedro Rodrigues Só o esporte interativo Tem Vitor Cedro Rodrigues Ó o Neto Baiano lá Roubou Limpo Sem falta Sandro antecipou bem Chega o Ricardinho Adiantou ele mais Everton Pasqua ficou com ela Vem o esporte Na esquerda René Condição é boa Vai-se embora Tem o Neto chegando por dentro Ailton por trás Inversão lá do outro lado Do Felipe Azevedo Agora passou dele Felipe Azevedo se esforça Joga pra trás do Patrick Se aproxima o Everton Pasqua Devolveu do Felipe Azevedo Ele fez a volta E foi buscar lá do outro lado Patrick Botou na frente Patrick Passou o Pasqua Tá dentro da área Everton Pasqua Pro Neto Baiano Passa por todo mundo Vai chegar aqui na esquerda Esse aí é o Wendel Perna canhota Esparma Luiz Carlos Eu achei que ele tivesse tocado na bola Tocou Com certeza tocou O Atro tá dando só tiro de meta Com certeza A reclamação do Wendel é justamente essa Falando olha Ele tocou na bola Vamos ver de novo Não tem a menor dúvida Eu tive de novo Eu tive de novo a sensação que ele tocou Todos os jogos da Copa do Nordeste É um canal com mais de 200 jogos Com os campeonatos estaduais com os campeonatos estaduais como Maranhense, Potiguar, Piauiense, Alagoano e muito mais Além disso de todas as transmissões dos times do Nordeste e dos campeonatos do Nordeste Tem programas diários como o Resenha Esporte Clube, o Esporte Nordeste, o Conexão Nordeste Programação voltada para a sua região, para o seu time Não tem que mais embolir notícia do time dos outros não Esse é o Esporte Interativo Nordeste E se você ainda não tem, é só pedir né Só pedir André, o que eu tava falando antes da informação do Bruno É o seguinte, que o esporte frio, esporte equilibrado Sem sentir a atmosfera E até fugindo das suas características O esporte tá tendo posse de bola O esporte tá controlando a bola O esporte tá fazendo a bola girar Isso é o que esse time não faz É um time que rouba a bola e sai rápido Rouba a bola e sai rápido O time tá muito consciente O Eduardo Batista parece que trabalhou muito esse time para lidar com esse ambiente hostil E o time até aqui vai muito bem E vence embora o Ceará Samuel, trabalho de bola aqui pela direita Ó o levantamento, bola desviada Tirou o Everton Pasqua Vai voltar, é outro arremesso lateral Boa bola, Ricardinho Samuel Boa bola aqui de lado no Assisinho Bola bate na marcação do Wendel E o arremesso E o Wendel na recomposição ele é lateral né Ele nem é mais meia pela esquerda Ele é lateral, é impressionante Vai jogar bola lá dentro agora o Samuel hein Vai jogar bola lá dentro Samuel Desvio de cabeça vai pra linha de fundo Não, vai sair pela linha de lado É mais um arremesso lateral 35 passamos nesse primeiro tempo Passa rápido, passa rápido Samuel levantou, era no Bill Tentou o Vicente Mas sobrando tá impedido Tá impedido E a galera participando O que tem de gente participando E elogiando Que a gente tá no Space Essa parceria fantástica Isso Todo mundo participando Muita gente participando Muita gente participando Jogo da velha Esporte Atletico no Space O Fábio Malato ele diz Parabéns pela transmissão incrível Ele tá assistindo sabe por onde? Pelo celular dele no Esporte Atletico Plus Que beleza hein E o Dereck Moraes disse que Vitor Sérgio e André Renan Possuem entrosamento digno dos grandes repentistas Não faça isso com os grandes repentistas não Pelo amor de Deus Não faz isso Pô, isso é cultura Nós estamos aqui falando com o Grazella Obrigado mesmo assim Obrigado galera que participa de todo o Brasil Vambora vem o Ceará Vem o Vozão Esse é o jeito que o Esporte Interativo faz O futebol faz o esporte Ó o Vicente Levantou Tirou do Urval Páscoa Ó o Patrick Ó Conseguiu sair bem até Amaral Evitou a saída de bola Vicente Fica com ela ainda 36 e 30 Cada minuto é importante pro torcedor do Vozão Precisa fazer 3 de diferença 2x0 Já leva pros pênaltis Trabalho de bola aqui pela direita do Samuel Ricardinho Saiu o Rodrigo Mancha na marcação dele Ricardinho Girou o corpo Vai ter que começar tudo aqui atrás com o Sandro Vai ter que começar tudo de novo Daqui a pouco no nosso intervalo A gente vai mostrar os gols da Liga dos Campeões A classificação do Atlético de Madrid A classificação do Bayern de Munique Daqui a pouco os gols da Champions Os gols da Liga no intervalo Olha o Macizinho Olha o Macizinho Passando no meio de dois Deu na entrada da área pro Souza No peito Condição é boa Magno Alves Pra fora Pra fora Magnata Condição era boa Condição era boa O Magnata pegou de sem pulo Pela esquerda Ela foi embora Pichotada do Ferron Era pra ele Ou deixar a bola Chegar pro Magrão Ou tirar de cabeça Ele tirou de peito A bola pra frente da área E o Magnata Perdeu um gol ali Tava difícil A bola tava alta Pra ele bater Tentou um voleio Acabou perdendo Um gol Que o Magnata O Magno Alves Não costuma perder Artilheiro da competição Trabalho de bola Do Wendel Aqui pra esquerda Esse aqui é o Ailton Pé de lado O outro lado O Patrick Ele prefere de lado O Nuganê E tá chegando a hora É quarta-feira que vem Quarta-feira que vem Você acompanha Com exclusividade A final A decisão Da Copa do Rei Da Espanha Tem Messi Tem Neymar Tem Cristiano Ronaldo Tem Bale Anote aí na agenda É quarta-feira que vem Esse jogo Você só assiste Aqui no Esporte Interativo Só aqui no Esporte Interativo E além de Barcelona E Real Madrid Já vou falar pra você Deixa eu ver só o Samuel Deixa eu ver o Samuel Pergunte Além desse jogo Barcelona e Real Madrid Você ainda assiste A todos os jogos Do Real Madrid E do Barcelona No Esporte Interativo Todos os jogos Desses dois times E claro Esse especial Da próxima quarta-feira Que você vai procurar Em todos os lugares E não vai encontrar É exclusivo Do Esporte Interativo A decisão da Copa Do Rei da Espanha Arremesso aqui Pra esquerda Pra equipe do Esporte Não tem pressa Não tem pressa O Jailson vai lá Conversar O Jailson vai lá Pra falar escuro Ah lá Vitor Sérgio O que é que tá falando O Jailson lá Vitor Sérgio Vamos bater isso rápido Vamos bater isso rápido Eu vou dar cartão Não adianta Toda hora ele ameaça Dar cartão Uma hora ele tem que dar Você não perde a moral Ele tá segurando Pro segundo tempo Arremesso por aqui Aí o torcedor do Bozão Tá naquela tensão 39 e 30 Vamos chegando Olha o Souza Dominou Girou Deu certo Vem cruzamento do Bill Desvio De cabeça do Patrick Essa se ele erra na dose Ele mete contra Se ele erra na dose Ele mete contra Vem o Bozão Passou o Assisinho Ricardinho Bola perigosa Vem o Neto Baiano O estádio inteiro Viu que o Neto Baiano Ia roubar essa bola Ailton Para Gira Pro um lado Pro outro Na categoria Vem ailton Trabalha a bola aqui Na esquerda com o Wendel Daqui a pouco os gols Da Liga dos Campeões O Barcelona tá fora O Manchester United tá fora O Atlético de Madrid O Bayern de Munique Passaram Daqui a pouco os gols Da classificação E aqui o Bill Passa errado do esporte Bill Passou o Magnata Lá do outro lado Tentativa era com ele Ficou boa Ficou fácil Pro Ferron Recuar de cabeça Outra bola roubada Outra bola roubada Ricardinho Fez a parede ali O Magnata Esse aí é o Assisinho Boa finta Passou pelo Felipe Azevedo Vai o Assisinho Boa cobertura do René Boa cobertura do René E aí vem pro jogo Vem o Felipe Azevedo 41 Vamos chegando Na reta final Desse primeiro tempo O Ceará hoje Muito bem nesses botes Roubando várias bolas E que é uma dificuldade Do time Quando dá esse bote E erra Pra se recompor Defensivamente É um dos problemas Desse time Mas hoje os botes Muito bem feitos Muito precisos Já roubou Seja quatro bolas No campo de ataque Bem lá pela direita O Felipe Azevedo Prendeu Passa de calcanhar Era o Neto Baiano Era o Neto Baiano E aí perdeu a jogada Agora falta Agora tem atropelo E a falta E olha aqui O Esporte Interativo E o Space Ainda vão mostrar Outros jogos em conjunto Viu gente Tem a decisão Da Copa Verde No dia 21 Segunda-feira Feriado Inclusive em Brasília Brasília e Paysandu O jogo da volta Daqui a pouco Deixa eu mostrar Pera aí Tinha que o cruzamento Gol Magnota Magno Alves Pra explodir o torcedor do Vozão Solza cruzou Magnata se antecipou Desviou com a perna esquerda O Magrão já tinha saído O Magrão já tinha ido Pro meio da área O Magnata desviou Botou lá dentro Abre o marcador E enlouquece o torcedor Do Vozão no Castelão Está aberto o marcador Um pouquinho antes De ir pro intervalo O torcedor do Ceará Vai ao delírio Está 1 a 0 E grita Eu acredito Eu acredito Eu acredito 1 a 0 Vitor Sérgio Rodrigues Perdeu o anterior Na segunda O artilheiro Da Copa do Nordeste Não perdoou O Assisinho Não estava conseguindo Ser produtivo Aqui pelo lado direito Embora ganhando algumas jogadas O Solza veio cair por aqui E coube o Solza Fazer o cruzamento O Magno Alves Voando Chegou primeiro Do que o Everton Páscoa Atrasado na cobertura E só desviou Para fazer 1 a 0 Vamos ver agora O quanto esse gol Dá gás para o Ceará E o quanto esse gol Estabiliza O time do esporte Que vinha muito Equilibrado no jogo Até aqui 1 a 0 Está na frente O Bozão Bola ali no meio Com o Ailton Mais um minuto Vamos até 46 Vamos até 46 Falta dura Falta dura Vai pintar cartão Estava falando dos jogos Em conjunto Do esporte interativo Com o Space Tem no dia 21 A segunda decisiva Da Copa Verde No intervalo A gente vai ver os gols Do jogo de ontem Tem também O jogo da Copa do Rei Que a gente vai mostrar Na íntegra Mas a noite só Não vai ser ao vivo Ao vivo só no esporte interativo Mas na quarta-feira que vem Às 10 da noite Aí a gente mostra na íntegra Para quem não tiver oportunidade De ver no esporte interativo Ao vivo A gente mostra também Nessa parceria fantástica Do esporte interativo Com o Space André Reini Espera aí Deixa eu ver aqui O Rodrigo Mancha Botou na frente Neto Baíro devolveu No Pasqua Está dentro da área Agora para a Liga de Fundo Diga Catrib Cartão amarelo Para o Camisa 9 Bill Atacante do Ceará Aí o primeiro amarelo Do jogo O torcedor do Ceará Meu Deus do céu Olha que festa fantástica Está fazendo o torcedor do Ceará Aqui no Castelão Vem bola para a área Vem o time do esporte Quem sabe na bola parada Levantamento Tiro nos cargos E aí contra-ataque E aí contra-ataque Ricardinho puxou Passou o Assisinho É para ele Deu certo Voltou no Ricardinho Para fora Passou Foi embora Para a Liga de Fundo Veja de novo A bola sobrou Na canhota Do Ricardinho Ele tirou Do Magrão Tirou também Do gol Deixa eu só corrigir Aqui na quarta-feira Que vem O jogo Da Copa do Rei Será mostrado na íntegra A partir das 8 da noite No Space Tá gente A partir das 8 da noite Joga é a tarde Às 4 e meia Ao Vigo Exclusivo no esporte E às 8 da noite A gente mostra na íntegra No Space Levanta os braços Jailson Macedo Freitas Fim de papo Nesse primeiro tempo Magno Alves Vem 1 a 0 E o Ceará Tá na frente Tudo pronto Rola a bola Vamos Para os 45 minutos Decisivos Na Copa do Nordeste 2014 Por enquanto 1 para o Ceará 0 para o esporte Mas o Bozão Precisa de mais um Para levar para os pênaltis De mais dois Para ficar com o título Ceará Sem mudanças Beleza Beleza Catrib E aqui vem O time do esporte Neto Maiano Jogou a bola Para trás Tá lá Igor Fernandes Vai para o chão 4 não marcou Falta Marcou 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 a posse de bola Para o time Do esporte E tá lá o Samuel Levantando O jogador Para que tenha um pouco De pé Vai ser douro O esporte Claro Joga com regulamento Debaixo do braço Vai valorizar Cada momento Que ele puder Nesse segundo tempo Vem bola para a área Igor Fernandes Já vai lá dentro Vem o Ailton Para o levantamento Bola alçada Aqui no segundo Pão Muita força Muita força Não vai conseguir chegar O Neto Maiano Deu um bico Para cima E a posse de bola Para a equipe Do Rosão André Diga Comecei agora Com o Pedro Gama Que é auxiliar técnico Do Eduardo Batista E perguntei O porquê da mudança No esporte Ele disse Olha Bruno O Endel Sentiu o cansaço A falta do ritmo Do jogo Por isso O Eduardo Colocou o Igor Que está mais inteiro E mais completo Aí a explicação Então da alteração A saída do Endel E teve lá Um puxão Alguma coisa Uma falta de ataque Provavelmente Em cima do René E a posse de bola Para a equipe do esporte E a alteração Faz sentido Do ponto de vista físico Como explicou O Bruno Reis O Endel Vinha bem Fazendo um papel Importante Na contenção Ali pelo lado direito Sendo muito mais Um auxiliar de lateral Do que um meia Pelo lado esquerdo Mas vinha fazendo Um papel importante E o Igor Pela característica Desses Dois minutos iniciais Entra para fazer O mesmo papel Ajudar o René Ali atrás E aqui o Igor Fernandes Já parou aqui O Bandeira já está aqui Com o instrumento dele Levantado Já tem um tempão É posse de bola Para a equipe do Ceará Aqui o Anderson Pedindo bola Ao capitão do time Recebeu E vem para o jogo Torcedor do Bozão Vem junto Precisa de mais um gol Para levar para os pênaltis Mais dois Para ficar com a taça Olha o macizinho Fez bem o breque Levantou Bola desviada Vai para a linha De fundo É escanteio Está roendo a unha Está comendo o dedo A torcedora do Bozão Vem embora Para a área Enquanto você rever Aí o desvio De cabeça do Ferrão Souza no levantamento O Bill está lá dentro Vem embora curta No primeiro pau Tirou o Neto Baiano O rebote é no macizinho Tira o Neto Baiano Deu um bico E o Vicente Vai tentar proteger aqui Felipe Azevedo briga Vicente gira Dá certo Ficou com ela Opa Entrada duríssima Do Neto Baiano Duríssima Cartão amarelo Para ele Não pode Vitor Sérgio Para quem Longe do gol Não precisava De tudo isso Ele vai lá Dá uma risadinha Com o Souza Brinca É parece que Não foi tanto Também né Deixa eu ver Ele perdeu lá Deixa eu dizer Se desequilibrou Ainda tentou bater É se desequilibrou Mas eu acho E aí Cartão amarelo justo Deixa eu ver o levantamento Bola para a área O desvio Vai cair lá dentro Bill tenta E a bola para a linha De lado Daqui a pouco Você vai explicar Para a gente Como é que vai participar Que mudou A participação Nesse segundo tempo Samuel Jogou na direita Vem bola para a área Bill levantou Magrão Deu um soco Vem no rebote Neto Baiano De cabeça Felipe Acevedo Vai puxar Um contra-ataque Para o time do esporte Segundo tempo Vai ser todo assim Patrick Condição é boa Do Ailton Condição é boa Pintou o gol Ailton Para o chão É pênalti Pênalti Nenhuma dúvida Que não tinha A menor dúvida Eu acho Que não foi Eu acho Que o goleiro Derruba Eu acho Que o goleiro Na passagem Derruba Eu acho Que ele pula Eu acho Que o goleiro Derruba Mas Tenho que admitir Na hora Eu teria marcado O cartão Foi para o Luiz Carlos O cartão amarelo Para o Luiz Carlos Camisa O goleiro Puxa com a mão É uma polêmica Para a gente falar Daqui a pouco Depois do jogo Acho que não foi Vamos ver É Neto Baiano na bola O torcedor do Vozão Rezando Torcedor do esporte Na expectativa Pode ser o gol do título Pode ser o gol do título Se fizer o Ceará Vai ter que fazer três Depois Para ficar com o Caneco Neto Baiano Na bola O artilheiro do esporte No gol Luiz Carlos Expectativa Neto Baiano Foi puxado Lá vai tomar Um cartão amarelo De graça O Magno Alves E aí vai jogar Mais nervosismo Ainda Para o Neto Baiano Olha a expectativa Da torcedora do Vozão Reclima de tensão Luiz Carlos Fica saltitando De um lado para o outro Autoriza o árbitro Neto Baiano Perna esquerda Gol É do esporte Neto Baiano O artilheiro Sai dançando Sai comemorando Uma paulada forte Seca no meio do gol O gol que pode ser o gol do título O gol que pode ser o gol da taça O gol que pode ser o gol da Copa do Nordeste 2014 Vitor Sérgio Rodrigues Bateu na ignorância Meio do gol Uma porrada no meio do gol Para não ter dúvida Para fazer o 1x1 E agora jogar Uma missão gigante Para o time do Ceará Que é ter que fazer 4 Agora o Ceará Agora o Ceará tem 38 minutos Mais acréscimos Para fazer 3 gols No esporte Que em 7 jogos Com o Eduardo Batista Tomou 3 gols É uma missão gigante Do time do Ceará Agora A torcida vai ter que jogar junto Bom Vamos por partes Primeiro eu quero que a galera participe Com o jogo da velha É ir na net E na Sky Se achou Não pênalti E aí eu quero que o cara Tire um pouquinho A camisa do time Deixa a paixão de lado E traz a opinião Essa É uma E a segunda Daqui a pouco a gente vai ver As imagens da comemoração Lá na ilha do Retiro Vamos ver como é que foi A comemoração Lá no esporte Lá em Recife E aqui vem o time do Ceará Para tentar um milagre Para tentar um milagre Bola no ataque Vem o Patrick Desarma Trabalha a bola no meio Com o Rodrigo Mancha Vem de novo o esporte O Neto Maiano partiu Está impedido Por isso prendeu a bola O René E agora jogou lá na esquerda Estava numa condição irregular André Diga aí Olha no gol do esporte A torcida do Ceará Atrás do gol do Magrão Acabou arremessando Uma garrafa d'água Nos atletas do esporte Que estão no aquecimento Agora o quarto árbitro Está lá verificando Olha a bola alçada No segundo pau Ah o toque de cabeça Para o meio da área Tira de cabeça Felipe Azevedo Joga a bola Para a linha de lado Tem pressa o Vicente Veja o Pinho Lá dentro brigando Torcedor do Ceará Ficou desanimado Depois do gol de empate Souza Por baixo Magno Alves Vessou escapulho Bateu nele Voltou a bola no René E aí tome de bico Para frente André Lembrando que amanhã Também tem as quartas De final da Europa Liga Amanhã tem jogo Desse Pode também Para a prorrogação Pênaltis Amanhã tem Sevilla e Porto Se enfrentando por vaga Nas semifinais A partir de 3 e meia da tarde Jogo exclusivo Do esporte interativo Não adianta procurar Em outro canal Sevilla e Porto Só no esporte interativo O jogo da ida Foi 1 a 0 Para o Porto Em Portugal Daqui a pouco O Lucas Tinha dessa bola Tirou ali atrás A zaga Vem o Neto Baiano Tenta chegar com o Sandro Sandro deu um bico Para cima Diga aí Catribe Só para deixar bem claro Comecei aqui Com o quarto árbitro No lance do pênalti A cartão amarelo Para Luiz Carlos Goleiro do Ceará Sim Olha a garrafa aí Olha a garrafa aí Que foi atirada E tem acho que Um pedaço ali De isso Parece ser O azulejo Não sei É um pedaço De uma das cadeiras Do Castelão É mesmo Um pedaço Aí não Gente Aí não A gente está falando Do legado Da Copa do Mundo Estádio da Copa Não vamos quebrar nada Primeiro que jogar Alguma coisa de alguém Já não é legal Segundo que quebrar O patrimônio Seja ele público Ou privado Também não é legal Vamos ter calma Everton Pasco Aqui na direita Com Ailton Levantamento Condição é boa Com Felipe Acevedo Veio Vicente Fez a carga E a falta está marcada Vamos ter polêmica Hoje no pós-jogo Já está aqui Na interatividade Uma polêmica gigante Bem equilibrado Aqui O Reginaldo Manuel Ele Ele manda aqui Jogo da velha Aí na net Na Sky Jogador do esporte Se jogou Jeicon Thalisson Não foi pênalti Nem aqui Nem na China João Paulo Duarte O cara dobrou o joelho Não foi nada Aí começa uma série De mensagens De jeito que foi pênalti Homero Quiroga Pênalti Deixa eu ver o Mailton Bola alçada Para a área O desvio de cabeça Nas mãos do Luiz Cardos Tiago Moraes Foi pênalti O Léo Freita É corintiano Está vendo o jogo E acha que foi muito pênalti O Bruno Caldas Pô, o goleiro puxa O pé do jogador Pênalti Não sei Está equilibrado Vamos ver André Diga Temos um recorde Aqui na Arena Castelão Record de que Ô Catribi? Record de público Da Nova Arena Ah é? Sim, 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 sim Diga aí o público 60.068 pagantes Para o público Total de 61.240 Torcedores Aqui na Arena Castelão Que espetáculo Espetáculo Mais que o jogo Da Copa das Confederações Brasil e México Que espetáculo Deixa eu ver o Mailton Aqui pela direita Vem cruzamento Para a área Bola para a linha de fundo Que espetáculo Parabéns Torcedor do Vozão Parabéns Torcedor do Esporte Parabéns Torcedor do Nordeste Que final de Copa do Nordeste Mais de 60 mil pagantes No estádio Que maravilha Parabéns Parabéns Que festa É uma pena Que uma torcida Tenha que sair triste hoje Por enquanto É a do Ceará E aqui vem o Ailton Levantou Toca de cabeça Passou Foi embora Quase 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 Que essa bola entrou Que chance do Ferron Veja aí O goleiro nem foi nela Nem foi E ela passou O meio do Barão no meio O campo do Igor Fernandes Ailton Jogou aqui na direita Olha o Felipe Azevedo Olha o Felipe Azevedo Vai pra jogada individual Deu o tapa Tá impedido E antes da Copa do Mundo Vem aí a Copa dos Reis Vamos ter Neymar Vamos ter Messi Cristiano Ronaldo Na próxima quarta-feira à tarde Você vai assistir o Esporte Interativo No Esporte Interativo Cruz E ainda curtir também A reta final da Liga dos Campeões Sevilla e Porto Pela Europa League Botafogo e Confidência Pelo Parabéns Toda a programação 24 horas Do Esporte Interativo E do Esporte Interativo Nordeste Assine agora Cliente vivo Assine agora mesmo Você pode ver essa partida Todos esses jogos Onde você quiser Seja no seu tablet No seu smartphone No seu computador Acesse agora É iplus.com.br Assine Você vai começar a assistir A esse jogão Já agora Da Copa do Nordeste Essa decisão É rápida É fácil Na hora Você ganhou o jogo Cliente vivo É iplus Pra 3460 É iplus Pra 3460 É molezinha Já vai se tornar Um cliente Esporte Interativo Vai acompanhar a programação Do Esporte Interativo E também Do Esporte Interativo Nordeste E aqui o Igor Fernandes A pela esquerda E o arremesso E o Brasil inteiro Participando com o Esporte Interativo Na NET E na Sky Vitor Sérgio E segue a polêmica Do pênalti Neto Camilo Imagem é clara Jogador toca com a mão no pé Pênalti Lucas Amaro Na minha opinião O juiz se precipitou Jogador do Esporte Projeta o campo Carlos Kelton Não foi pênalti Murilo Matos Pênalti muito bem cavado É, eu acho que ele foi artista E foi muito bem E seria difícil não marcar Seria difícil não marcar André Luiz Goleiro derruba com a mão Foi pênalti Galera participando O jogo da velha É ir na NET E na Sky Jefferson 18 Pênalti O goleiro Deveria ter sido expulso O juiz pipocou Sérgio Soares Está ali na orientação Daqui a pouco Catriba em forma Vicente jogou a bola Dentro da área Olha o Bill Colou para trás Vem o tiro do Ricardinho Bora para a linha do fundo Quem é que vai entrar aí No Ceará, Catriba? Camisa 18 Tadeu Atacante Pela sinalização do quarto árbitro Vai querer sair O Camisa 10 Souza E aí, Vitor Sérgio Vem um atacante No lugar do Souza Sai o Souza Que deu o passe para o gol No primeiro tempo Mas no geral Ele tirando os 10 minutos No final do primeiro tempo Não conseguiu jogar Não conseguiu criar muito Para o time do Ceará Entra o Tadeu Vão ficar Bill e Tadeu Dentro da área Tadeu até tentando Sair um pouco mais Mas vão ficar lá na área Tentando ganhar essa bola Raspar E olha que pode ser agora Magnata Pé direito Rolou para Canhota Bate em cima da zaga Ficou com medo De bater na primeira Limpou de novo Chegou a zaga Para cortar Arremesso Vicente Na cobrança Toque de cabeça Do Tadeu Vem para tirar O Neto Baiano Dá um bico para cima Daqui a pouco Eu vou mostrar a imagem Lá da Ilha do Retiro Do momento do gol Do Neto Baiano Na cobrança do pênalti Daqui a pouco A gente mostra Aqui vem o Tadeu Tome de bola para a área Subiu para tirar Dorval Complemento do Amaral Vicente No peito ele tenta Gira Por baixo vem o Everton Páscoa Boa bola agora Do Ricardinho Para o chão Falta Falta nele Se é do Neto Já tem E é isso que o Anderson Capitão do time Vai lá Para falar para o Atro Se é do Neto já tem Ele vai lá Para falar para o Atro Justamente isso E aí é para o Amarelo Vitor Sérgio Acho que ele deu A falta do Mancha Que puxou Ele deu a falta Do Mancha Que puxou André Eu acho Diga O Neto acabou de dizer Eles estão cavando O Neto Baiano Atacante do Esporte Que tem seis gols Na Copa do Nordeste A falta foi A falta foi Agora se ele marcou Do Mancha Ok Agora se fosse do Neto Baiano Poderia ser para cartão Porque a chance Clara de gol O jogador indo em progressão Ao gol Poderia dar um cartão Amarelo sim Mas acho que ele deu A falta no puxão Do Mancha Torcedor volta a gritar Eu acredito De forma tímida ainda Ricardinho na bola Já cobrou Uma que passou raspando Passou muito perto Expectativa no Castelão No gol Magrão Na bola Ricardinho Fica ali a barreira Vai ter que conversar De novo lá Vai ter que conversar De novo a arbitragem Será que é o Laser? É o Laser É o Laser né É o Laser O Ápito está pedindo Por favor para parar É o Laser É o Laser Jogadores do Ceará Também pedem Vai de novo A formação da barreira O Jailson vai ter Todo o trabalho Para colocar A barreira Na distância correta De novo Na bola Ricardinho No gol Magrão Torcedor na expectativa Quem sabe na bola parada Ricardinho Pé direito Segura Magrão Esporte Interativo A emoção que o Brasil Merece A emoção Honda Vem que tem Vá até uma concessionária Honda E participe Daqui a pouco Daqui a pouco o Ricciel Daqui a pouco Vem Ricciel É o time do esporte Jogador Para puxar contra-ataque Para ajudar na composição Ajudar na marcação E com saída muito rápida Uma transição muito boa Que faz o Ricciel René Grande giro René Limpo a marcação Pé direito Segura Luiz Carlos Vamos dar uma olhadinha Nas imagens Da Ilha do Retiro Vamos ver se a gente consegue Mostrar agora A comemoração Lá na Ilha do Retiro No lance Do pênalti Do Neto Bahia Olha que beleza Que maravilha A festa do torcedor Na ilha Em busca do Tricampeonato O time do esporte E aqui a gente volta Levantamento do Vicente Escanteio Escanteio Vamos mostrar a festa lá Se terminar mesmo Com o título do esporte No nosso pós-jogo A gente vai mostrar A festa direto da ilha E agora Tem jogador Que vai para o chão Tem cartão vermelho Pintando ou não? Tem jogador Que foi para o chão lá O ferrou Que está caído E o Eduardo Imediatamente Mandou segurar A alteração do Richelli É porque não dá Para entender O que está acontecendo Tem que tentar descobrir A torcida A torcida chiou Porque ele caiu do nada Só que ele está sangrando Ele está sangrando Dá para ver no olho dele Embaixo do olho Ele está sangrando O olho esquerdo O olho esquerdo Bom gente Não vamos deixar isso acontecer André Diga O Tadeu Ele acaba atingindo O ferrou com o cotovelo Acabei de apurar Com o Felipe Azevedo Que está dentro Das quatro linhas Detalhe só No esporte interativo É Vamos tentar recuperar Aqui Vamos ver se alguma Nas nossas 31 Muitas câmeras aqui Estão Olha lá Na disputa Até aí Disputa de bola E aí Pega no rosto Até aí Disputa de bola A questão é que Acho que o ferrou Levantou E depois caiu de novo E aqui vem escanteio Vem bola alçada Bola para a área Magrão dá um soco Patrick vai tentar Puxar o contra-ataque Lá do outro lado Botou no meio Igor Fernandes Ailton Ih rapaz Esqueceu a bola Jogou a bola para trás Ailton Tadeu está na marcação Ailton Tadeu em cima Mancha deixa de lado Everton Páscoa Toca de cabeça Do Ricardinho Vem o Tadeu Tendo escapulir Antes dele Chega na cobertura O Everton Páscoa Joga a bola para a linha de lado E não é só o esporte interativo Que tem a programação Recheada não Meus amigos Amanhã no Space Por exemplo 18h50 Famoso 10 para 7 da noite Muita ação Muitos efeitos especiais É um empolgante filme brasileiro Dois coelhos Com Fernando Valves Com Alessandra Negrini Partindo às 10 para 7 da noite E nesse sábado E nesse sábado 10 e meia da noite Irmão Cotton City Vai conhecer o seu vilão Mais perturbado Em Batman O Cavaleiro Nas trevas É no sábado É no sábado É no sábado às 10 e meia da noite No Space Acis Acisinho Tadeu Botou para trás Rápido e rápido Ele falou Não, não, não Tem alteração ali E o Everton Pasqua Está saindo Confirmando a alteração do esporte Entra Richelli Camisa 15 Sai o rolante Everton Pasqua Camiseta 5 Vem o Richelli No time do esporte O Ceará precisa fazer 3 gols O Ceará precisa chegar aos 4 a 1 Para ficar com o Caneco 1 a 1 Empatado o jogo Magno Alves abriu o marcador Para o Ceará Neto Baiano cobrando o pênalti Empatou para o esporte 22 e 50 Já foi embora metade do segundo tempo E olha o Felipe Azevedo Partiu na esquerda Agora vai sair Saiu em arremesso E você, torcedor nordestino Já assistiu o esporte interativo nordeste? Lá passaram todos os jogos da Copa do Nordeste É um canal com mais de 200 jogos Nesse ano Com campeonato estadual Como Maranhense Potiguar Piauiense Alagoano Tem também programas diários Falando do futebol nordestino Como Resenha Esporte Clube Como Esporte Nordeste Como Conexão Nordeste É um canal 24 horas Dedicado A você, torcedor nordestino Se você ainda não tem peça Peça na sua operadora O Esporte Interativo Nordeste Torcida fica reclamando Porque O Jailson mandou voltar A cobrança do lateral A galera quer dar ritmo Precisa fazer três gols O time do Ceará Olha o Assisinho Passou Vicente na esquerda É pra ele Bem o Felipe Azevedo Antecipou Saiu jogando Amaral Amaral dá o bote Chega rasgando Chega dividindo Chega na saúde Esse aí é o Ricardinho Trabalha a bola lá na direita Agora é a hora que o Ceará Não tá conseguindo Botar velocidade Não tá conseguindo Os onze jogadores do Esporte No seu campo de defesa O Ceará não tá conseguindo Botar velocidade Tem que dar essa bola No Assisinho Pra partir pra jogada individual Tentar procurar o Ricardinho Pra meter uma bola O time não tá conseguindo Fazer essa saída rápida Como precisa Magno Alves Escapou da falta Tentativa era No Vicente Felipe Azevedo Girou e bateu Uma bola pela linha de lado Tá triste A torcedora do Bozão Ricardinho De longe Direto pra linha de fundo Apenas o tiro de meta É torcedor Não tá fácil A situação pro Bozão não Não tá fácil não Veja de novo aí O Ricardinho É muito longe Né Vitor Sérgio Aí já é precipitado demais Apesar dele bater muito bem Apesar dele bater muito bem Mas ali já é forçar demais Até por um goleiro Da qualidade do Magrão André Diga Torcedor do esporte Hoje já acordou feliz da vida Por quê? Porque ontem em Brasília O STJ Superior Tribunal da Justiça Confirmou e reconheceu O título brasileiro De 87 4x1 Foi o placar Lá no STJ Em Brasília Tá certo Olêmico O título de 87 Cabeceio do Anderson Bola vai sobrando aqui No meio campo Riccieli Deixou de lado Ailton Boa inversão de bola Ainda tomou Uma levantada Ailton René Vem simbora o esporte Vem o René Vem o René Ameaçou Tira lá de trás Amaral Esse aí é o Felipe Azevedo Ailton Felipe Azevedo Bola de pé em pé Neto Maiano Girou pra trás Riccieli Deixou Vem o René Perna canhota Direto pra ele Fundo Tiro de Neto Esporte tá conquistando Pela terceira vez A Copa do Nordeste 1994 2 mil E agora 2 mil e 14 Torcedor tá gritando Tricampeão aqui Valneto Maiano Felipe Azevedo Vem aqui pela direita Bola pra trás Ailton Pé direito Pra fora A bola passou por cima Do gol Passou por cima A bola do Ailton Ceará indo pro tudo ou nada Como tem que ser Um time valente Até forçando algum espaço Agora tem que Ter cuidado pra não Forçar esse passe Aqui no campo de defesa Igual agora Deu contra-ataque de graça Pro time do Do esporte Mas o time do Ceará É valente Vai pra cima Não tá conseguindo o ritmo Nesse segundo tempo Ó o Vicente Levantou Tá, deu Tento ajeitar pra quem Vinha de trás Só que não vinha ninguém Ailton Troca de passes aqui No meio campo Ailton Na esquerda Quase 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 que essa bola Chegou lá Do Igor Fernandes André Diga Sabe quem fez show Aqui na Arena Castanão No último sábado? Não sei Roberto Carlos O rei Sabe qual foi o público? Não sei 40 mil Torcedores não 40 mil fãs Ou seja A Copa do Nordeste Levando mais Levando mais torcedores René René No momento o Ceará Até alguém Dar uma levantada Até alguém levantar Chegou pra brigar lá o Samuel O gol deu muita tranquilidade pro esporte Aquele negócio que a gente falava do gol fora Faz um Tem que fazer quatro E aí o que o esporte já tava tentando no primeiro tempo Que era Controlar essa bola Tá indo embora o Assisinho Controlar essa bola Gastar o tempo Até que não é característica do time Vai fazendo Agora no segundo tempo Tocando e Deixando seguir André Diga Entrou camisa 16 Leandro Brasília No lugar No camisa 7 Assisinho Leandro que passou um tempo Machucado Teve uma lesão no púlbis De volta ele Que é um volante Entrou um volante No lugar do Assisinho E aqui vem A pontativa do Ricardinho Ficou ali Enroscada na entrada da área A bola Neto Baiano Quase 30 minutos Nesse segundo tempo Felipe Percebendo de lado Com Ailton O esporte Manda no jogo Bola pra trás Dá um bico Magrão Subiu Sandro Tadeu de cabeça Ajeitou Tá livre Tá livre Vai pintar o gol Magno Alves Pra fora Pra fora Inacreditável Como é que não fez Tava livre De marcação Condição boa Olha lá Toque de cabeça Do Tadeu Não tinha ninguém lá Um buraco na zaga Ele limpou O Magrão Bola Apeliscou O poste Não entrou Bateu na parte De fora Da trave Era um gol Que ia incendiar O jogo André Era um gol Que ia atacar A gasolina Nessa fogueira Aqui do Castelão O Magno Alves Mandou pra fora Que oportunidade E vem mais Vem mais Escoção Lá pela direita O Magno Alves Cruzamento Pro meio Da área Fica na marcação Inacreditável Fez tudo certinho Limpou o goleiro Na hora de bater No gol Acabou ficando Sem ângulo E ela Abeliscou O poste Arremesso Bola pro time Do Ceará Lá pela direita Tá lá o Samuel Jogou pra trás Ricardinho Inversão de bola Aqui na esquerda Com o Vicente Volta pra ajudar Também o Neto Maiano Sérgio Soares Prepara a última Substituição No Ceará Daqui a pouco Você informa Aqui vem o Ceará De novo Lá pela direita Levantamento Aqui pro segundo Pau Toca de cabeça Pro meio Da área Vai dar rebote No Vicente Antes Chega o Felipe Azevedo Amaral tenta de cabeça Rodrigo Mancha Estica a perna Richelle Estuca no peito Sai jogando Tenta o Igor Fernandes Vem o Ricardinho Bem na cobertura O Ricardinho Valente Jogando Em todos os lados Do campo Incansável O Ricardinho Trabalho de bola Aqui na defesa Do Anderson Passe errado Passe errado Vem-se embora O Patrick Saiu Saiu Com bola e tudo Saiu Com bola e tudo É passe de bola Pra equipe Do Bozão Passe de bola Pro Ceará Arremesso Cobrado Já pra Anderson André Segura um pouquinho Deixa eu ver Essa descida O Andro Brasília Jogou na direita Vem o Ricardinho Bola pra área Tadeu De cabeça Bola desviada Vai cair no Bil Bil Girou Tem o Durval em cima Bil Tentou o lençol A bola bateu no Durval Diga aí Bruno Concedor do esporte Já comemorando E cantando O hino do estado De Pernambuco Tem também A rivalidade de estados Copa do Nordeste Não é só a rivalidade De clubes Não Tem a rivalidade Dos estados Também E aqui o Rodrigo Mancha Cobando uma boa bola Pro time pernambucano Pro valente time do esporte Ailton Carrega a bola Lá pela esquerda Ailton Por baixo Bora pra linha De lado Arremesso Daqui a pouco Nós vamos conferir Qual foi o momento Ultra velocidade GMT da partida E aí o torcedor do esporte Com a bandeira Do estado do Pernambuco Também Hoje a noite Vai ser uma criança Pra esse torcedor do esporte Que invadiu Fortaleza E vai tomar conta Nas ruas De Fortaleza Tem bola pra área Olha o Ailton Olha o Ailton Pra trás Igor Fernandes No segundo pau Neto Maiano Uma, duas vezes A bola foi pra fora Já tinha marcado O empurrão Do Neto Maiano Vamos conferir agora Então, qual foi o ultramomento O momento Ultra velocidade GMT da partida O gol do Magno Alves Pareceu como um raio O Magno Alves Pra desviar Essa bola No primeiro pau Momento Ultra velocidade GMT da partida O gol do Magno Alves Vitor Sérgio Rodrigues Velhinho Mas rapidinho O Magno Alves Uma flecha Parecia uma flecha Pra entrar ali No primeiro pau Muito rápido Beleza, Magnata André Espera só um pouquinho Deixa eu ver o Ceará Chegando Trabalho de bola Do Leandro Brasília Jogou pra trás ali O Ceará Teve alteração O Catribe Foi sim O Rogerinho Camisa 17 7 e meia Entrou no lugar do número 8 O Ricardinho O Ricardinho Jogou em todos os lados do campo O Vitor Sérgio Eu tava me perguntando Até quando que ele ia aguentar Vai mudar Ele tava Vai lá Bruno Vai mudar o Esporte Clube do Recife A saída do Felipe Azevedo Para a entrada do zagueiro Osvaldo Camisa 13 O Osvaldo que há dois anos Era funcionário do esporte De qual maneira? Consertava o ar-condicionado Do departamento de futebol do Leão Pediu pra fazer teste Fez aprovado Hoje agora Nesse momento Tá sendo campeão Da Copa do Nordeste E a torcida do Ceará Vai deixando o estádio É a torcida do Ceará Já tá sentindo Que vai tá complicado o negócio Já começa a ir embora O torcedor do esporte É quem canta É quem comemora Tá aí o torcedor do Vozão Indo embora E daqui a pouco Eu vou mostrar as imagens Da festa na ilha Daqui a pouco Eu vou mostrar as imagens Da festa lá na ilha do Retiro Segura um pouquinho Assim que dá uma parada aqui Lembrando que o esporte Interativo do Space Ainda vão mostrar Outros jogos em conjunto A gente tem a decisão Da Copa Verde No dia 21 Direto da Arena Mané-Garencha Brasília e Paysandu E vão mostrar também A Copa dos Reis A decisão da Copa do Rei da Espanha A gente vai mostrar ao vivo Só no esporte interativo Quarta-feira que vem Quarta e meia da tarde E na íntegra A gente mostra Às oito da noite No Space Você vê no horário nobre Da íntegra Dá na boa Essa parceria aí Esporte interativo Space Que ainda tem Alguns jogos pela frente E aqui vem o Vicente Bola alçada Subiu pra tirar o Durval Caiu no Ailton Ó o Neto Baiano Puxa o contra-ataque Partiu na esquerda O Igor Fernandes É nele Trinta e sete Vamos chegando Nesse segundo tempo Vamos chegando A trinta e sete minutos O esporte vai conquistando O Nordeste Daqui a pouco A festa na Ilha do Retiro Aqui o Patrick Jogou pro meio Ailton Bola levantada Veio pro corte Anderson O Ceará ainda luta O Ceará é valente Leandro Brasília Botou na frente É pro Bill Vai sair do gol Magrão Vai sair do gol Magrão Despaixa a bola E a gente vai mudar A hashtag Vitor Sérgio Rodrigues Pro final do jogo Pra coroação Da Copa do Nordeste De mais uma competição Muito bem feita Muito bem realizada E que Traduz o sentimento De um povo inteiro Então tá aí Jogo da velha Nordeste No topo Vamos usar essa hashtag No fim do jogo E também no nosso Pós-jogo Que é o que você Torcedor Nordestino Tá sentindo nesse momento Eu tenho certeza Que você tá no topo Você tá sendo respeitado Você tá sendo valorizado Tá de parabéns O torcedor Nordestino E vai comemorar agora Participando com o jogo Da velha Nordeste no topo Parabéns Torcedor Nordestino Parabéns Por essa grande festa Precisa parar o jogo Aqui rapidinho Pra mostrar os gols Os gols não Pra mostrar a festa Na Ilha do Retiro Os gols a gente mostra Daqui a pouco Todos eles de novo Inclusive com as polêmicas A festa no gramado A taça Tudo isso Tá valendo O Igor Fernandes Tenta a bola dividida Vai com ele ainda Anderson Vem o capitão Vamos mostrar rapidinho Vai Vambora Vambora pra Ilha do Retiro Vamos mostrar as imagens Ao vivo da Ilha Com a comemoração Do torcedor do esporte Fazendo a festa O torcedor do Leão Festa vai varar A noite no Recife Em todo o estado Do Pernambuco Torcedor tá comemorando Tá fazendo a festa Na Ilha do Retiro Maravilha Maravilha E aqui vem o Ceará De novo Daqui a pouco A gente mostra mais Daqui a pouco A gente mostra mais Bill Jogou pra trás Com o Vicente Tentava ali Dar o bote O Igor Fernandes Magno Alves Tabelinha Samuel Deixou na esquerda Pro Vicente Antes dele Veio o Neto Baiano De novo Voltando pra ajudar Valente Neto Baiano 39 e 30 E esse o torcedor do esporte Aqui Na Arena Castelão Bola alçada Tirou de cabeça Osvaldo E aqui vem a Hilton Richelli de primeira No Neto Baiano Deixa a bola no Patrick Vai gastando tempo O time do esporte Vai gastando o relógio Richelli Patrick Prendeu de novo No Richelli Bola invertida Lá na esquerda A Hilton E vai começar Tudo de novo Durval Lembrando que Quarta-feira que vem Tem mais um jogaço E você vai acompanhar Só no esporte interativo A final da Copa do Rei Da Espanha Com Messi Neymar Cristiano Ronaldo Beio As feras de Barcelona E Real Madrid Anote aí na agenda É só no esporte interativo Se procurar em outro canal Vai gastar pilha A toa do controle remoto Vai gastar pilha A toa Quarta-feira Quatro e meia da tarde No esporte interativo Pra todo o Brasil O telespectador do Space Acompanha às oito da noite Na íntegra Num horário especial Magnum Alves Quarenta e um Já passamos Vicente Trabalha a bola Pra trás Com o Leandro Brasília Torcedor vai gritando Tricampeão Aqui na Arena Castelão Torcedor do esporte É quem faz a festa A noite vai ser uma criança Pra essa rapaziada A noite vai ser uma criança Se ontem já foi O que a gente encontrou De torcedor do esporte Fazendo festa pela cidade Foi uma enormidade Imagina hoje Com o título assegurado E agora tem jogador Lá no chão Agora tem jogador Lá no chão E o cartão amarelo Aí pro Leandro Brasília O que aconteceu Com o torcedor André Parece que aconteceu Com os jogadores O gol do esporte E que pelo critério Do gol fora de casa É Maltrata Demais O time do Ceará É Ou qualquer time Que tivesse nessa situação Parece que A baixada de ânimo Do torcedor Foi a mesma do jogador Você vê que o time do Ceará Depois do gol de pênalti Do Neto Baiano Já deu uma queda de produção Porque sabia Do tamanho da dificuldade Que era ter que fazer Três gols Teve aquela bola ali Com o Magno Alves Que ele acabou errando De repente se faz aquele gol Poderia ter dado uma animada Pra ir buscar mais dois Mas a verdade é que Deu uma riada Nos quatro pneus Aí do time do Ceará Quase quarenta e três Quase quarenta e três O esporte clube do Vecife Tá chegando perto De mais um título Título importante na história O tricampeonato do Nordeste Vaga na Copa Sul-Americana Conquista a vaga Na Copa Sul-Americana Vai representar o Brasil Vai representar o Nordeste Na Copa Sul-Americana E aqui vem o Vicente Deixa a bola de lado Tira lá de trás Ferron Cai aqui atrás Com o Capitão Anderson Reio Buscassandro Vai todinho Pra ataque O time do Ceará Fez uma grande campanha Também o Ceará Fez uma grande campanha Nessa Copa do Nordeste Jogou o melhor futebol Da competição Olha o cruzamento Do Samuel No segundo pau Com aquele cabeça Tentativa do Bills Canteio Quem subiu E tocou nessa bola Foi o Osvaldo André Diga O esporte de virtual Eliminado na primeira fase Da Copa do Nordeste A um quase tricampeão regional É A gente lembrou aqui Algumas vezes Durante esses tempos Teve quase eliminado Da competição Gelinho foi embora Já tinha jogado a toalha O Eduardo Batista Sumiu E mexeu com o time Mexeu com o time Bola alçada Vem o Magrão Dá um soco nela Magrão Tira a bola lá de trás Vem de novo o Ceará Esporte Clube do Recife Chegando perto De mais uma conquista Mais três Vamos até 48 Vamos até 48 Bola de medida Posse de bola para o Ceará Certinho Festa do torcedor do esporte Enquanto vem o Ceará Tira lá de trás Está o bico nela Durval 45 Vamos chegando Vicente Está de parabéns Está de parabéns O torcedor do Nordeste Claro que o torcedor do esporte É aquele que mais vai comemorar Mas que baita competição Essa Copa do Nordeste 2014 Que baita competição Parabéns A todos os clubes Que disputaram Uma competição Que ganhou datas No calendário Que ela ficou um pouquinho mais Alargada No calendário Não chegou a ter mais datas Mas ela ficou um pouquinho Mais espaçada Ganhou um tempinho Bacana Para a gente poder curtir Para a gente poder aproveitar mais E está chegando ao final E está chegando ao final Com uma grande decisão Casa cheia O maior público do ano No futebol brasileiro Está de parabéns Está de mais Está de mais A Copa do Nordeste 2014 Olha o levantamento O mergulho de cabeça do Neto Baiano Valente Neto Baiano Um dos gols da competição Sem dúvida Vamos parar daqui a pouco De novo De novo E vibra demais Que fase está vivendo Que fase está vivendo O Neto Baiano Vitor Sérgio Rodrigues Um dos principais nomes Dessa Copa do Nordeste Não tem a menor dúvida E fazendo sempre gols importantes Você vai pegar os gols O momento dos gols dele Sempre momentos importantes O gol da vaga do esporte Na primeira fase Foi dele Num belo gol Contra o Botafogo O gol do primeiro O gol contra o Santa Cruz Desviando A cabeçada do Durval Teve gol contra o CSA Também no jogo Com portão fechados Portões fechados Que o esporte teve problema Para acertar o ritmo do jogo Ali ele fez o gol Gols importantes Além de ser um guerreiro E estamos vendo O nascimento de um treinador Que pode dar o que falar 70 dias como treinador De futebol Já conquistando um baita título O Eduardo Batista 70 dias Assumiu na rucha Era o preparador físico do time Tem o DNA do técnico de futebol Filho do Nelsinho Um outro grande treinador Mas tem o DNA De um técnico vencedor E vem aí o Eduardo Batista Comandando o esporte Tá aí a festa dos jogadores do esporte E muito emocionado O Eduardo Batista Estamos vendo Estamos vendo as imagens dele Vai terminar o jogo Vai terminar o jogo A festa vai começar na Arena Castelão A festa vai começar na Ilha do Retiro A festa vai se espalhar pelo Recife Por Olinda Pelo estado do Pernambuco O Jailson vai correr atrás da bola Vai pedir a bola O árbitro baiano Vai terminar o jogo Vai terminar a Copa do Nordeste 2014 Esporte Esporte Três vezes esporte Tricampeão da Copa do Nordeste O Esporte Clube do Recife É o campeão do Nordeste Faz a festa o esporte Tricampeão Tricampeão Jogadores vão pro meio da torcida O Eduardo Batista vai lá O Eduardo Batista vai lá agradecer o torcedor Que tomou de assalto essa cidade O torcedor do esporte que invadiu Fortaleza E o Eduardo vai lá O Castelão é nosso O Castelão é nosso O Castelão é nosso O Castelão é nosso E o abraço de cada jogador do Eduardo